Música Uma salva de palmas para os nossos astros Pessoal não pode rir Só dá uma segurada A gente tem horário Moça, eu tô falando Não Não, mente Tô aqui, pariu, viu? Falta de respeito essa merda aqui E se ouvir a barulha de abuso Não, falta de respeito Aí, ó Você deu multa Tudo bem? Melhorou? Melhorou O que que foi? Tem que fazer ele parar Quem? O gnomo O gnomo, tem o gnomo aí? Sim, ele fica cantando, sei lá Como ele canta? Tchã, tchã, tchã Ó, ó lá O que que acontece aqui? Tem o gnomo Ô André, tem outro aqui, ó O que que ele tá fazendo? Tá cantando Hã? Peraí Peraí, vem cá, guardiã O que que aconteceu? Acabou a multa? Não param de rir Ela tem um gnomo Ela também tem um ali, ó Ô guardiã, vem cá Do lado dela ali, ó O que que foi? Não pode rir Vem cá, vem cá A gente tá numa crise Tá rindo Tá rindo Tá rindo Vem cá, vem cá Vem cá, sobe aqui Vem Vem cá Não acelou? Vem cá Não, gente, sério O que que tá acontecendo com você aqui? Coisa que tá me incomodando O que que é? Aqui que ele tá cantando alguma coisa? Tá falando alguma coisa? O que ele fica falando? Como que é? Ele não sai do mundo Tira ele daí O tamanho que ele é É pequeno Sai É igual o dela lá É igual o dela Vai lá 3, 2, 1 Olhos abertos Oi irmã Oi Ana O que você tá fazendo aí? Enrola Você tá armada não né? Você não tá armada não né? Então vem pra cá O que você tá fazendo aí? Você tava no show Esconde isso aí né? Não, não tá armada Puta que pariu O que que aconteceu? O que que você foi pra lá? O que que foi? Sobe aqui Sobe aqui Vem cá Guarda isso né? Não, guarda isso aí É, troca ali ó Vem, senta ali Senta aqui vai É, não pode Não pode Guarda isso aí Pelo amor de Deus Guarda Eu acho que tava do outro lado ali É aqui ó Peraí que tava numa crise aqui Acho Tudo bem o seu nome? Caramba Caramba Alguém Sério agora Pode meter multa aí Guardinha Foda-se Não, alguém 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 entende alienígena aqui por favor? Alguém Só levanta a mão Ô Obrigado aqui ó Vem cá Você entende? Vem cá Vem me ajudar aqui ó Damos sorte Entende? Sim Vai ali Vai ali com o André ali Peraí Deixa eu pôr aqui Pro pessoal enxergar aqui ó Que alienígena tá aqui O que que houve? É Curitiba Já passou das 11 É Mete multa então Fica aqui do meu lado Porque dá pra pessoal enxergar Pede pro Não, senta Senta aqui Olha o André aqui ó Vai André Não, é um absurdo isso Pede pra abrir Tá difícil Tá difícil Pede pra Tem alienígena aqui Pede pra ela levantar Tem que falar na língua dela Abre a língua dela É Entendeu Pergunta pra ela O que que ela veio fazer aqui? Na língua dela O que que ela veio fazer? Não, mas fala em português Ninguém entendeu Você fez intercâmbio aonde? Em Marte Não tem que traduzir pro português Não consegue falar Alguém consegue falar pro português? Você entendeu o que ela falou? Você entendeu o que ela falou? Repete Não, não Ela entende Não, ela entende Você entendeu? Você entendeu o que ela falou? Você entendeu o que ela falou? Não, não O que que ela falou? Ah, mas em português É em português Pergunta Pergunta Em alienígena pra ela Mas você traduz pro português Qual que é a pergunta Que tem que fazer pra ela? Quantas naves ela veio? Ela não sabe Ela não consegue Quantas? A gente tá numa crise Tem um alienígena É a função dela Puta que pariu Eu já tenho 10 multas aqui Quantas naves ela veio? Ela falou Ela não consegue falar Mas ela tem que falar Mano, consegue traduzir Fudeu aqui A gente tem que perguntar pra ela Já falou Mas pra ela sentar Vai Quantas naves ela veio? Não, não dá É pôr pra sentar Não consegue É Pede pra ela sentar então É Nem você acreditou, né? André Ela só fala alienígena Mas agora eu posso falar um negócio Isso aqui é o poder da hipnose, cara Hipnose é foda Se você quer ser meu namorado Fica ligado Preste atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Traduzido ainda Você criou essa música? Eu fiz Caramba E a galera te conhece, né? Sim Que legal, cara Parabéns Muito boa essa música Valeu Entendi nada Vai, trouxa Vai, Sanito Vamos estourar aí tudo Vai Não, não, chega Então tá Cara, posso? Não Eu queria só Só agradecer esse cara aqui Sério Muito Ó De coração Dificilmente Eu vou falar pra vocês aqui De verdade A gente tá fazendo show por aí Dificilmente Um cara consegue Se conter É alienígena Tudo Uma confusão, né? Vocês viram? Cara, obrigado Levanta aí Preciso te agradecer Porque assim Difícil uma pessoa ficar firme Cara, obrigado, velho Você foi muito foda, velho Você, cara Você conseguiu Ajudar a gente Pô, ficou firme E a gente precisava de caras assim Que nem esse Porque Muita gente Não ajudou E o cara Tava aqui Cara É muito foda Obrigado, velho Pô, que foda, velho É tudo hipnose Isso aí Bye, big girl Vamos lá, então Bye, big girl Vamos lá Ele tá indo aí Não sai daí Já vai sair daí Já Olhem pra todos vocês Olhem aqui, ó Na frente Aqui, pra frente Isso, eu sou pequenininho Mas tô aqui Isso, assim Perfeito Olhem pra mim Eu sou gnomo É o gnomo Eu sou o gnomo Olhem pra cá Isso, assim É o seguinte Eu tenho uma granada Essa granada É uma granada hipnótica Quando eu jogo ela Quando ela estoura Vocês voltam Pra aquele estado Da hipnose Bem profundo Ok? Essa granada Tá aqui no meu bolso Aqui, ó Tiro o pininho E arremesso Cinco Mais fundo Quatro Mais fundo Três Mais fundo Tiro o pininho Ai Tiro o pininho Tiro o pininho